Olá, olá a todos, meu nome é Cesar Venzo, nós estamos aqui no 19º Salão da Catleia Valqueriana e gostaríamos de convidar a todos para que venham conhecer as nossas orquídeas, conhecer as nossas instalações. É um pessoal muito legal, gente do Brasil inteiro, que vem sempre para a nossa exposição aqui. E vamos mostrar um pouquinho daquilo que nós temos aqui. Nessa parte à esquerda nós temos os acessórios, quer dizer, tudo o que você precisa sobre orquídea, fertilizante, defensivos, tudo nós temos aqui no nosso lado esquerdo. O pessoal do mundo NPK, lá de São José do Rio Preto, o Cláudio Cunha com material muito sofisticado. E trabalhando muito legal aqui para a gente. A nossa direita, que nós vamos chegando aqui em mais alguns minutos, nós temos o pessoal de Curitiba, o pessoal de Mogi das Cruzes, o pessoal de Jarinu, o pessoal de Goiânia, o pessoal de Piedade, aqui o pessoal de Rio Preto, Bebedouro, o pessoal do Espírito Santo lá ao fundo, que traz as coisas belas que dificilmente vêm para cá. Então a gente procura dentro desse evento trazer plantas do Brasil todo para todos os climas. Nós temos um amigo nos Estados Unidos que criou um slogan que a gente está sempre colocando aqui para nós. Eu emprestei dele. Se você vier aqui no nosso salão e não encontrar a sua orquídea, é porque Deus ainda não criou. Então vocês sejam sempre bem-vindos aqui no nosso salão. Plantas do mundo inteiro, da Ásia, da Europa, plantas naturais, plantas híbridas que são sempre bem-vindas. O Valentim, nosso convidado especial aqui, que já escreveu um livro sobre cultivo de orquídeas, que está bombando para todo lado. E nesse momento, o lançamento do nosso livro de histórias e causas, desde 1955, contados pelo meu pai e uma parte por mim também. Então sejam sempre bem-vindos aqui no nosso 19º salão da Catleia Valqueriana. Muito obrigado. O salão começou quando nós percebemos a necessidade de juntar pessoas e profissionais que pudessem colocar a preços mais acessíveis as plantas que são produzidas. Então, começou com o sonho do meu pai de fazer uma exposição de valqueriana, onde ele é pioneiro no cultivo de valquerianas e nas hibridações. E isso há 19 anos atrás. Então nós juntamos, a princípio, três vendedores. Essa história está contada no nosso livro. E a partir daí isso foi crescendo. E nós fomos ampliando as nossas instalações. Fomos melhorando, trabalhando. E hoje chegou nesse tamanho que está, que a gente não consegue nem parar mais. Aqui, o ano inteiro tem coisas aqui ou tem um calendário específico? Como explica para o pessoal entender, para visitar? Esse salão é realizado, com todos esses convidados, uma vez por ano. Sempre no terceiro final de semana do mês de junho. Próximo a São João, que é o aniversário da cidade. Concomitantemente, ocorre a exposição nacional, que depois, certamente, todo mundo vai querer visitar também. E você vai encontrar alguém lá para explicar sobre a associação. O pai foi fundador do Círculo Rio Clarence, aqui de Orquidófilo, em 1954. E depois disso, nós começamos a andar pelo mundo todo, trazendo sempre o nosso pessoal aqui, cada vez mais bem trabalhado, aqui dentro do nosso salão. Uma coisa que eu vi, o pessoal muito pergunta, essa feira, fora daqui, não tem como vocês levarem essa estrutura? Muitas cidades são carentes disso, até de comprar por internet. O que você sugeria, assim, na verdade? Na realidade, esse ano que passou a ser, digamos assim, a administração pelo meu filho, ele já tem uma visão um pouco mais moderna e já está em contato com algumas pessoas, que, inclusive, estão tentando comprar o nosso evento para levar para outras sociedades. Isso é uma coisa que ainda está em estudo e é possível que a gente faça isso no futuro próximo, sim. Tem um contato com vocês, assim, o pessoal chegar em vocês? É, para falar com a gente aqui, o nosso telefone é 19 3617 7557. Depois, no final dessa edição, você pode colocar o nosso e-mail. É, agora eu vou perguntar uma coisa particular a você. Você tem alguma planta que você, alguma orquíde específica que você incentiva, o pessoal está começando para vir comprar, não se arrepender? Quem está começando? É, esse é conhecido como o salão da Catleia valqueriana. A Catleia valqueriana é uma espécie brasileira que se dá bem em qualquer tipo de clima. E é uma planta que está sendo amplamente multiplicada e, por essa razão, quanto mais se multiplica, quanto mais cruzamentos se vai fazendo, mais fácil se torna o cultivo. Então, se eu tivesse que dizer para alguém que tipo de orquídea deveria começar, eu diria que deve começar com uma Catleia valqueriana. É, mais uma vez, eu, então, convido a todos para que estejam aqui com a gente. Estamos hoje até as 18, amanhã, domingo, até as 17 horas. E, se não puderem vir esse ano, que nos deem o prazer da sua visita em 2018 com o salão número 20. Então, essa é a valqueriana. Eu espero que todos gostem. É uma planta de fácil cultivo e quero que todos... Faz um comentário. Quem pegar essa muda? Onde ele vai plantar? Essa planta pode ser cultivada dentro de qualquer ambiente. E, normalmente, as pessoas colocam isso em árvores. Sempre lembrando que deve colocar do lado do sol nascente, para que o sol da tarde, o tronco da árvore, faça a sombra na planta, para que ela não pegue sol direto. Ela precisa, estando nas árvores, uma rega normal, uma vez por dia, porque, logicamente, a planta seca. E, se for cultivar em vaso, água a cada dois ou três dias. Tá bom. Muito obrigado. Obrigado a você, Carlos. E aí, vocês estão vendo aqui, levando minha mudinha. Pelo que vocês entenderam aí, vocês viram que aqui são vários orquidários, não é um só. São vários. E aí, tem toda essa cooperativa, essa união, nesse dia aqui específico. Vamos lá. Os preços têm média de 20, 30 reais. 45 reais. 45 reais. Aqui as microquídeas, né? 50 reais e meio. É assim, flor é a Vanessa que está pegando ali. Para mim, já não dá mais flor. Muita flor no quintal, não tem como. Mas, estou vendo o pessoal do Orquidário aqui, o grupo Nokia, que está pegando, o pessoal está comprando mesmo. E aí, o pessoal está pegando, o pessoal está pegando, o pessoal está pegando, o pessoal está pegando, o pessoal está pegando. E aí, o pessoal está pegando, o pessoal está pegando. A CIDADE NO BRASIL